A humanidade tem papiros. Esse é um dos mais famosos. Aparece justamente a fração 4 sobre 11, mas de um jeito totalmente diferente que eu vou reproduzir para você. Ele pegou... Não, como ele fez, o problema dele, na verdade, era o 3 sobre 11, né? Ele inverteu a fração e buscou quais são os números inteiros consecutivos onde essa fração está no meio. É um pouco maior do que 1 quarto. Então, ele escreveu 3 sobre 11 como 1 quarto mais a diferença. Então, 3 sobre 11 deu 1 quarto mais 1 sobre 44. Isso foi uma coincidência, né? Se essa diferença não fosse uma fração unitária, ele teria que fazer de novo, repetir esse truque. Mais elegante do que o que a gente encontrou.